A ciência, a formação e a inovação com foco no desenvolvimento sustentável. É com esse propósito que a Universidade Federal do Paraná assinou um protocolo de intenções com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu. A iniciativa tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de ações de melhorias tecnológicas através de cursos, capacitações e projetos de pesquisa entre as duas instituições. Nós entendemos que inovação, tecnologia, são indissociáveis dos processos de educação. E essa parceria com a Universidade Federal é um fortalecimento para o Parque Tecnológico, para a região oeste do estado do Paraná, ou seja, para todos os municípios em que nós, juntamente com Itaipu, promovemos o desenvolvimento territorial sustentável. Com oito cursos de graduação e treze de pós-graduação, o setor de tecnologia da UFPR tem um amplo potencial para a solução de problemas dos setores produtivos. A parceria com o Parque Tecnológico Itaipu possibilita que os participantes desenvolvam um fluxo contínuo de ações de melhorias tecnológicas, uma oportunidade para alunos e professores colocarem em prática seus conhecimentos ao mesmo tempo em que podem trocar experiências. Este acordo com o Parque Tecnológico Itaipu vai dar a possibilidade de colocarmos para fora toda a nossa expertise, de colocarmos para fora todo o nosso savoir-faire, no sentido de darmos respostas amplas, precisas, a problemas reais que serão impostos por esse então Parque Tecnológico. O acordo é uma iniciativa do Produtec, Programa de Parcerias para Incentivo à Inovação e Desenvolvimento de Processos Tecnológicos. Um projeto que nasceu com o objetivo de promover uma interação maior e mais ágil entre indústria e universidade. O grande papel do Produtec é ser um catalisador das relações de diversos setores de ensino nessa ótica de colocar seu potencial de pesquisa, desenvolvimento, inovação, também a área de formação com cursos de pós-graduação, cursos de curta duração, a serviço das demandas do setor produtivo, dos órgãos de governo, da sociedade de um modo geral. Então o conceito é esse, fazer com que haja uma maior velocidade e consigamos pessoas que estão mais prontas para prestar esses serviços tecnológicos à sociedade.